E aí, aqui é o Leo e a Play Store tá com muita coisa paga, totalmente de graça Mas você tem que correr porque vai durar apenas algumas horas E se você quer ter o Android 10 no seu celular, mesmo ele sendo mais antigo, você consegue Na descrição tem um link Bom, vamos lá, são mais de 40 apps que estão na promoção da Play Store Na descrição você encontra o link pra baixar agora Como é uma promoção que as coisas duram apenas algumas horas Então pode ser que alguns apps ou jogos já não estejam mais disponíveis Mas pelo que eu acabei de verificar, boa parte ainda está disponível Então corre lá, tem muito app bacana pra você poder baixar Tem um app que eu achei muito interessante Que ele oferece aí uma segurança a mais pros seus dados no Android Então ele protege tudo com uma criptografia bem bacana E aí você não fica se estressando, achando que vão roubar os seus dados ou algo assim Então é um app bem legal que é pago e tá de graça nessa promoção Outro app, esse é bem caro, custa R$15 E ele oferece aí vários recursos de câmeras profissionais Sabe aquelas câmeras que você consegue mexer em ISO Em várias coisas que deixam a foto mais interessante Você consegue fazer uma foto mais interessante, mais profissional Ou até um vídeo mais profissional Então esse app fornece isso pra você Um app de R$15 que tá totalmente de graça Um app bem caro mesmo Fora diversos outros jogos que estão aí de graça pra você poder baixar E também tem vários apps de personalização Pra você mudar o visual do seu Android Além de tudo isso Ainda tem vários aplicativos que estão na promoção Às vezes tem aquele app caro Que você tava querendo comprar Mas por ser caro demais Você deixou o que é Então agora eles estão com desconto Tudo aí embaixo na descrição pra você poder aproveitar Lembrando também tem um link pra você ter o Android 10 Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau